Olá, pessoal! Na nossa atividade de hoje, nós vamos contar, tá certo? Vamos apresentar o número e a sua quantidade, tá bom? Olha só! Daí de casa, vocês vão colocar a mãozinha de vocês em cima de uma folha de papel e vão fazer o desenho da mãozinha, tá certo? Duas vezes. Pode ser com a mão esquerda e com a mão direita, tá bom? Ou faz só um desenho e retorta dobrando o papel, tá bom? Também vocês vão precisar da sequência de números de 0 a 10. Por que a tia colocou só de 0 a 10? Porque eu coloquei só duas mãozinhas. Então, em cada mãozinha eu tenho 5 dedinhos. Quando eu junto uma mãozinha com a outra mãozinha, eu vou ter 10 dedinhos, tá certo? Também vamos precisar de 2 dadinhos. Eu trouxe 4 dados porque eu quero mostrar pra vocês com o número e com a representação do número, tá certo? Por forma de bolinhas. Olha só! Vou jogar os dados pra gente descobrir qual será o número que vai aparecer, tá certo? Vou começar com o dado que representa a quantidade do número por bolinhas, tá certo? Se cair a fruta, todo mundo tá lembrado, não é? É porque vai representar o número 0, tá bom? Vamos lá! O que caiu neste primeiro? Olha! Uma bolinha! Eu vou colocar o número 1 no primeiro retângulo. Olha só! 1 E no segundo retângulo, o que é que eu vou colocar? Tem quantas bolinhas aqui? Vamos contar? 1 2 3 4 5 Muito bem! Então, eu vou colocar o número 5 no segundo retângulo, tá certo? E agora, o número que apareceu, eu vou, como minha mãozinha está fechada, eu vou aparecer o dedo pra cada número, tá bom? Então, aqui, que número é este? 1 Então, eu vou colocar o número 1, desta forma, tá certo? 1 E nesta? 5 Então, eu vou subir os 5 dedos, eu vou levantar os 5 dedos, olha só! 1 2 3 4 5 Certo? Agora, eu vou juntar o dedo da primeira mão com os 5 dedos da segunda mão, tá legal? 1 2 3 4 5 6 6 Muito bem! Então, no terceiro retângulo, eu coloco o número 6 Gostaram? Vamos agora para o dado com números? Vamos lá? Aí, eu preciso retirar os números que eu já utilizei na minha brincadeira com o dado de quinhada, as bolinhas, vocês não precisam confeccionar dois dados que vocês não quiserem, tá certo? Vocês podem escolher ou o dado com números, ou o dado com bolinhas, ou outra coisa que vocês queiram desenhar no dado, tá certo? Vamos agora para o este. Olha só! Saiu o número 4 E o outro também, o número 4 O que é que isso indica? Eu vou precisar de duas vezes o número 4 O primeiro 4 para o primeiro retângulo E o segundo 4 para o segundo retângulo E agora, vou fazer o mesmo procedimento com a mão Vamos lá! 1, 2, 3, 4 Na outra 1, 2, 3, 4 Vou contar para fazer a soma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muito bem! Agora, pegaremos o número 8 E descobri que 4 com mais 4 é igual a 8 Gostaram, pessoal? Um beijão e tchau, tchau!